E aí gente, muito prazer, pra quem não me conhece eu me chamo Mariana, sou brasileira e estou morando aqui em Portugal e o vídeo de hoje é um vlogzinho de passeio, estamos indo pra Braga e Guimarães, então eu vou levar vocês aí pra acompanhar esse passeio com a gente, então bora. Hoje é sábado, dia 27 de janeiro de 2024, estamos buscando duas amigas pra seguirmos viagem pra Guimarães que vai ser a nossa primeira parada. Guimarães que vai ser a nossa primeira parada. Chegamos no nosso destino, estamos aqui em Guimarães, agora a gente vai pra uma cafeteria, comer porque eu estou com fome, está todo mundo com fome. Música 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 Estaramos aqui pra tomar um café nos sabores gelados, estamos esperando já, já pedimos. Pedimos nossas comidinhas aqui, pedi um waffle de quinde bueno, waffle né, baguettes, vamos comer agora. Estamos aqui na parte histórica do centro de Guimarães, acabamos de tomar um cafezinho bem gostoso, toma aqui ó, isso aqui é uma igreja, Guimarães é onde nasceu Portugal, né gente? Então, aqui é bem histórico, ali tem vários restaurantezinhos, olha, todas as estruturas daqui parecem castelos, sabe? É bem bonitinho. Fizemos uma boa dupla ali ó, Douglas e Franciele, a gente acabou de tomar café e eles já estão olhando o restaurante, que nessa ruazinha que tem vários restaurantes e eles já estão ali olhando o preço da comida. Olha que legal gente, as casinhas, ai, olha, estão fofas essas casinhas assim, e aqui ó, tem várias, 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 todas pequenininhas assim, sabe? Uma coladinha na outra. Música Essa criança é uma palha demais. Olha lá, a bonitona quis fazer graça, olha lá, quis fazer graça, olha lá gente me imitando, quis fazer graça e agora nunca que o vídeo vá pro ar. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Paramos nessa lojinha aqui, gente, de frente pro castelinho. Estávamos escolhendo os nossos imãs, né? Eu e Douglas a gente coleciona e as meninas também colecionam e estão comprando ali. Olha que bonitinha que é a lojinha. Tem muita coisa, muita coisa. Olha os panos com os azulejos daqui. Ali em cima tem quadro, tem chaveiro. Muito legal. Todo mundo aqui escolhendo o imãzinho pra levar embora. Olha que bonitinho, gente. Mariana, tira ali. Nós escolhemos esse aqui. Eu sou desastrada pra tirar essas coisas. Olha só o que eu escolhi. A Fran, olha o que a Fran escolheu. Ah, esse é bonito também. Olha. A gente veio pra conhecer o castelo de Guimarães, mas infelizmente tá fechado. Não pode fazer a visita por dentro, mas valeu a visita porque é muito lindo. E é enorme, gente. Gigante. Gente, escolhemos esse restaurante. Que parece uma caverninha. Vamos entrar agora pra comer uma comidinha bem gostosa. Já pedimos nossa comidinha. Por enquanto só chegaram as bebidas. Eu escolhi um saquinho de frutos vermelhos. Então, o gosto de maracujá, francoquinha e saquinho de laranja. Tá bom, viu? Chegaram nossos pratinhos. Eu pedi rago de pato. Eu gostei de bacalhau. E as meninas foram de carne. Agora vamos comer, gente. Tô cheia de fome. É, gente. Comemos bem. Restaurante muito bom. Gostou? Bom demais. Agora a gente vai pro próximo destino. Vamos pra Braga agora. Já chegamos aqui em Braga. Estamos caminhando pra ir pro centro. E o dia tá muito lindo. Agora são mais ou menos quatro e meia. Mas já já vai ficar escuro. Porque tá inverno, né? Então tá... O dia tá acabando mais cedo. Mas é isso. Vamos andar por aqui. Ver umas coisitas. Passear um pouquinho mais. Cansar um pouquinho mais. E é isso. Música 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 É gente, o corre ninguém mostra A ladeira que a gente subiu Pra chegar até o carro Estamos indo Pegar a estrada agora Eu não tô conseguindo nem falar Ai, tô cansada Muita ladeira Música E tudo sempre Acaba em McDonald's A gente já tá morta, já não aguenta mais Paramos no McDonald's pra comer Chegamos em casa Estou morta de cansada Andamos o dia inteiro Como vocês viram aí Conhecemos vários lugares, vários castelinhos Várias igrejas Enfim, agora eu vou Tirar essa maquiagem, tomar um banho Colocar um pijama bem quentinho Fazer minha boa skin care E dormir E dormir Porque já são nove e meia da noite por aqui Eu tô muito, muito, muito cansada Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever aqui no canal De me seguir nas outras redes sociais Que eu coloco tudo lá em tempo real E é isso gente, deixa o like aqui no vídeo Deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo E até a próxima Beijo Tchau 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 Tchau